Égudá 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 Ah 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 Tchau, Tchau, Bedi, Emeza Parabéns travesуйте Vem multidão Que você esteja essa É tudo isso que soaps Sehda que o que é a tua conta Agora é o meu coração É o meu coração É o meu coração Váciles, mas não é mais longe Mãe que nós somos, mas não é mais Amém. 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 Amém.